Meus amigos e amigas de Caxias e de toda a região, agora, nesse ano de 2022, encerrarei meu mandato de deputada estadual que o povo de Caxias e todo o Maranhão, posso dizer assim, porque tive voto em várias cidades, foi assim que eu tive mais de 64 mil votos, me concederam e que honrarei sempre, pois não deixarei de trabalhar com vocês. Por isso, o nosso trabalho continuará e para isso é preciso alguém com muita energia e honestidade. Censego agora com muita alegria a visita da minha cunhada e amiga Cláudia Coutinho, que está aqui disposta e depondo, que vem dizendo que vai dar continuidade a tudo que o Humberto fizemos com o Caxias e outra região, que é reconhecido com certeza por todos, Cláudia. Cláudia está se apresentando como pré-candidata a deputada estadual e terá nosso total apoio para que possa nos representar na Assembleia Legislativa. Cláudia é a primeira dama de Matões, já pelo segundo mandato, pois Fernanda é prefeito pela segunda vez e desenvolve um grande trabalho social em toda a região. Além disso, é enfermeira e ajuda muito a nossa cidade, a nossa população malanense, como reguladora do marco regional de Caxias. Cláudia, você faz um belo trabalho, reconhecido até por meus amigos e clara deputada na Assembleia. Muito obrigada pelo seu trabalho. Cláudia foi vereadora de Caxias, onde desenvolveu um belo trabalho. Tenho certeza que junto do nosso pré-candidato ao governo, Carlos Brandão, que é muito que fará para o nosso Estado. O nosso deputado federal, Gil Coutinho, Cláudia Coutinho, como nossa representante na Legislativa Estadual, nós faremos todos juntos um belo trabalho para o nosso povo, que é tanto preciso e merece. Fique com Deus e tenha um ano de paz, amor e felicidade. Amigos e amigas, como foi dito pela doutora Cláudia Coutinho, nossa deputada estadual e líder do nosso grupo, eu fui a escolhida para dar continuidade a esse belíssimo trabalho. Gostaria de dizer que me sinto preparada para este grande desafio. Agradeço pela confiança. Irei buscar, todos os dias, aprender e aprimorar cada vez mais, ajudando o povo do nosso Maranhão. E sei, Cleide, que contarei com seus conselhos e orientações. Sou Cláudia Coutinho, mãe, esposa, mulher, amiga, e muito humilde para saber que temos muito trabalho pela frente. Mas, acima de tudo, tenho coragem, fé e força de vontade para fazermos um Maranhão com avanços, com a política ligada ao bem para as pessoas que mais precisam do nosso Estado. Fiquem todos com Deus e juntos venceremos. Muito obrigada.